Por muitos anos, a Pixar aqueceu corações em todo o mundo com seus filmes feitos para toda a família. Mas será que existe algo mais sombrio por trás desses filmes que parecem ser tão fofinhos? A internet está repleta de teorias que sugerem que existem algumas coisas assustadoras escondidas por trás desses clássicos. Algumas delas podem chegar até a arruinar a sua infância. Se você for corajoso o suficiente, vem comigo explorar essas teorias sobre os filmes da Pixar. Número 10 – O Levante dos Brinquedos A franquia Toy Story foi praticamente tudo para a Pixar, e igual Coelhinho da Duracell ainda segue sendo lançada até hoje. A série pode parecer uma história inofensiva sobre a conexão entre crianças e brinquedos, mas nada como uma teoria louca para tirar a inocência dessa história. O relacionamento entre o jovem Andy e seus amigos parece tocante, mas pode esconder um segredo sombrio. Os brinquedos em Toy Story geralmente passam por dificuldades pelas mãos dos humanos, com sua situação comparável à escravidão de várias maneiras. Eles são forçados a reprimir suas personalidades, vivendo uma vida em segredo, a serviço constante de seus senhores, e chegam a ter seus corpos marcados. Tudo isso parece ridículo, até que você considere a possibilidade de os brinquedos estarem vivos como uma inteligência artificial altamente sofisticada. A teoria chega a sugerir que todos os objetos aparentemente inanimados que possuem uma pitada de personalidade estão vivos no universo da Pixar. Aqui é onde entra carros. Especula-se que o mundo livre de humanos dos carros falantes é um futuro em que as máquinas da era Toy Story surgiram e assumiram o controle. Isso também está relacionado aos eventos de Wall-E, onde os humanos foram evacuados da Terra. E se essa história de que o excesso de lixo foi responsável por afastar os humanos da Terra que vemos em Wall-E for só um encobrimento, escondendo o fato de que esses objetos maldosos forçaram os humanos a irem embora. Talvez Toy Story 5 mostre o Woody encarnando o Chuck, o boneco assassino. Número 9. Busca Interminável de Boo. Valente, a animação da Pixar de 2012 pode parecer um título solitário no catálogo da produtora, mas contém algumas relações interessantes com as aventuras de Mike Vazovski e seus amigos. Alguns acreditam que a bruxa velha e mágica de Valente não é outra senão Boo, a amiga de Sully. E por quê? A resposta está nas portas de Monstros S.A. por onde os monstros vão para diferentes lugares. Supostamente elas podem levá-lo por todo o mundo humano, mas e se esses portais pudessem levá-lo através do tempo e do espaço? De acordo com os defensores dessa teoria, Boo dedicou sua vida procurando por Sully e ao fazê-lo acabou voltando no tempo para o mundo de Valente. Fica claro que a bruxa de Valente tem alguns poderes mágicos e de fato a bruxa desaparece sem deixar vestígios depois de entrar em uma porta em sua cabana, sugerindo uma capacidade semelhante às portas de Monstros S.A. É possível que Boo tenha descoberto esse poder e aproveitado para criar portas mágicas para alcançar Sully, mas pode ter sido um experimento mal sucedido, que deixou ela presa na Escócia Antiga. Para adicionar credibilidade à teoria, a cabana da bruxa tem até uma gravura de Sully como parte da decoração, uma forma de recordar seu velho amigo. Mas aqui está a parte que arruinará sua infância. Boo está velha e depois de todos esses anos tentando, é quase certo que ela nunca mais verá o seu monstrinho novamente. Número 8. Uma praga monstruosa. Como você pode ver, Monstros S.A. é um terreno fértil no que diz respeito a teorias da conspiração assustadoras. A teoria que mencionamos antes de que as portas poderiam fazer viagens no tempo podem explicar o medo que os monstros sentem das crianças. Parece que os monstros temem um cenário no estilo Guerra dos Mundos, onde a contaminação por micróbios alienígenas do mundo humano poderia acabar com eles. Mas a imunidade de Sully e Mike com relação a Boo acaba desmentindo isso. Mas calma, nem por isso o medo sentido pelos monstros é irracional. Se as portas podem mesmo fazer viagens no tempo, é perfeitamente possível que em algum momento um ou vários monstros tenham viajado de volta ao século XIV em uma missão assustadora. Se eles visitassem a Europa em, digamos, 1348, poderiam ter entrado no quarto de uma vítima altamente infecciosa da Peste Negra. Possivelmente poderiam até mesmo chegar a uma sala cheia de cadáveres. Se a infecção se espalhasse entre eles, seria o fim até mesmo dos monstros mais respeitados. Afinal, furúnculos enormes e cheios de sangue, dor intensa, febre, diarreia e morte não é uma ideia divertida para ninguém. Com um fator de risco assim tão grande, poderíamos esperar que eles buscassem fontes de energia alternativas aos gritos das crianças. Mas quem sou eu para opinar sobre isso se eu nem sou um monstro? Número 7. Monstrópolis do futuro. Indivertidamente, de 2015, tomamos como certo que os seres dentro da cabeça de Riley, bem como seu amigo imaginário, são representações de suas emoções. Ou produtos de sua imaginação. Mas e se eles existissem de uma maneira muito mais literal? Pesquisas do mundo real nos últimos anos sugeriram que as bactérias presentes em nossos corpos e cérebros têm a capacidade de influenciar nossas emoções e funções cerebrais. Então, e se as criaturas da cabeça de Riley forem realmente algum tipo de bactéria controladora da mente? Para dar um passo adiante, olhando para a aparência deles, em particular para o Bing Bong, essas criaturas poderiam ser precursoras das criaturas de Monstros S.A.? A teoria sugere que essas bactérias evoluíram milhares de anos depois de divertida mente, deixando seus hospedeiros humanos, aumentando seu tamanho, estabelecendo suas próprias civilizações e ficando com menos forma de humanos, antes de finalmente assumirem as formas que vemos em Mike, Sully e seus colegas. Número 6. Nemo. O Ninguém. Procurando Nemo é um dos filmes mais emocionantes da Pixar. Começa com uma tragédia e depois se desdobra em torno do desaparecimento de Nemo. Para encerrar, temos um final feliz. Mas e se toda aventura fosse uma mentira? Marlin se apega a Nemo porque ele é o último membro restante de sua família depois de perder o resto em um ataque de Barracuda. Mas alguns teóricos acreditam que Nemo também morreu e estamos testemunhando Marlin passando pelos cinco estágios do luto. Primeiro, a negação. Marlin se convence de que Nemo sobreviveu ao ataque da Barracuda. Depois, a raiva, a constante superproteção de Marlin e a discussão com seu filho imaginário. Então, a negociação. O desejo de Marlin de ajudar Dory em troca que ela o ajude. Em seguida, o desespero. A percepção febril de Marlin de que seu filho está desaparecido com a esperança de que ele possa encontrá-lo. E finalmente, a aceitação. Quando Marlin encontra Nemo e finalmente o deixa nadar para a escola no fim do filme. O que, é claro, é sua maneira de deixar que a ilusão de que Nemo ainda estava vivo fosse embora. Quanto às cenas no aquário e outras onde Marlin não está por perto, ele poderia facilmente imaginar esses cenários para manter Nemo vivo em sua mente. Para encerrar, existe o significado do nome Nemo. Você deve lembrar que ele recebeu o nome de Capitão Nemo, mas qual é a tradução para essa palavra do latim? Ninguém. Marlin está procurando ninguém. Simples assim. Número 5. O pai de Andy. Os brinquedos são muito importantes para Andy, a criança que vemos nos dois primeiros filmes de Toy Story. De acordo com uma teoria, no entanto, eles são mais do que apenas brinquedos. Os fãs notaram a total ausência do pai do garoto no filme, bem como o fato de nem sequer vermos fotos dele na casa. Isso os levou a concluir que o pai de Andy não morreu, mas abandonou sua família. Não só isso, mas o cowboy Woody preenche esse vazio, tendo assumido o papel de uma figura paterna em formato de boneco. Através da imaginação de Andy, Woody ganha vida, possuindo os traços de lealdade e abnegação que o pai ausente de Andy não possuía. Andy fala sobre Woody em termos brilhantes, idealizando-o como alguém que está sempre lá para ele, preenchendo um vazio significativo em sua vida. Você poderia até interpretar Andy desistindo de seus brinquedos no terceiro filme como um símbolo dele não precisando mais daquela muleta emocional. Os cineastas afirmam que eles tinham um orçamento para quantos personagens quisessem, mas um ponto que reforça essa teoria. Número 4. O destino real de Sully. Sully, de Monstros S.A., é um personagem verdadeiramente memorável. Dublada em inglês por John Goodman, Sully foi feito com muito amor por seus animadores, principalmente pensando no trabalho que deu fazer mecha por mecha do seu pelo colorido. E é esse pelo que está no centro dessa teoria perturbadora. Ela remonta a um dos vilões do Monstros S.A., Randall Boggs. Randall diz a Sully que os seres humanos são conhecidos por tirar a pele dos monstros e usá-la como tampas de assento de vaso sanitário. Se fosse uma frase qualquer, já seria engraçada. Mas avance uma década para o curta derivado de Toy Story e Partisaurus Rex e você terá uma visão muito perturbadora no banheiro. Uma tampa de assento de vaso sanitário exatamente igual aos pelos de Sully. Afinal, parece que Randall não estava brincando. Pelo visto, Sully entrou no quarto errado e teve esse triste fim. Talvez seja por isso que Boo nunca o encontrou. Número 3. Weezy, o manipulador. Toy Story 2 nos apresenta o Weezy, que parece estar longe de representar qualquer ameaça. Não podemos deixar de sentir pena dele por saber que ele foi deixado na prateleira, acumulando poeira por tantos anos depois que sua válvula da boca quebrou por culpa própria. Mas uma teoria distorcida pinta o Weezy como um brinquedo obsessivo que manipula o Woody e põe em movimento os eventos do filme. Muita gente acha que o Weezy terminou no bazar de quintal e que o Woody foi roubado por Big Al por acidente. Mas essa teoria sugere que o pinguinzinho orquestrou tudo isso, sabendo que o Woody, sendo o brinquedo heróico que ele é, viria em seu socorro na estrada e inevitavelmente seria levado para longe de Andy. Assim, o Weezy esperava receber a atenção que queria de Woody há tanto tempo. Faz sentido que tanto tempo isolado na prateleira tenha transformado o Weezy em um pinguim amargo e obcecado. Tudo bem que ainda assim está longe de botar medo em alguém. Número 2. Mariticídio em Detona Ralph. Às vezes, o que não é mostrado acaba sendo mais assustador do que é visível. Veja essa cena de Detona Ralph, onde Calhoun detona o incetrônico que comia seu marido. Vemos apenas um close na cara de horror de Calhoun. Ela parece estar horrorizada porque seu futuro marido se tornou janta do incetrônico. Mas seu olhar de horror é mais profundo. Veja bem, os incetrônicos sempre assumem a forma das coisas que comem. Então o que Calhoun estava vendo ao abrir fogo poderia ter sido um horrível híbrido de um incetrônico e seu marido morto. Esse é o tipo de coisa que nem anos de terapia ajudariam a superar. Número 1. Síndrome de Estocolmo de Boo. Quando você pensava que Monstros S.A. não poderia ter mais teorias sombrias e obscuras, é hora da mais perturbadora de todas elas. Para os olhos destreinados, Boo parece estar se divertindo muito com seus companheiros monstros ao longo de todo o filme. Mas e se Monstrópolis não fosse um lugar real e nem seus habitantes? E se a história de Monstros S.A. for apenas uma memória distorcida, deixada pela mente de Boo após seu rapto? Veja as coisas do ponto de vista da família de Boo. Para eles, Boo desapareceu por dias e de repente reapareceu falando sobre um indivíduo peludo gigante que chegou em seu quarto à noite, tentou fazê-la gritar e depois a levou para lugares desconhecidos. Será que Sully era na verdade um homem maluco que estava saindo por aí sequestrando crianças? Talvez ele até usasse uma camisa azul e roxa igual a Sully. O que quer que tenha acontecido nessa jornada, é possível que Boo tenha desenvolvido a Síndrome de Estocolmo e tenha aprendido a amar seu sequestrador. Ou talvez sua mente tenha reprimido suas lembranças mais terríveis, transformando pessoas horríveis em personagens adoráveis e coloridos como uma maneira de ajudá-la a lidar com o trauma de toda a situação. De qualquer forma, é uma teoria que tem base e eu nunca mais vou assistir Monstros S.A. da mesma maneira. Foi mal por ter arruinado assim a sua infância. Se você conseguiu não se traumatizar com nenhuma dessas teorias e conhece outras explicações alternativas para os filmes da Pixar, conta pra gente nos comentários abaixo para fazermos um próximo vídeo.